Professor, poderia falar um pouco sobre o conceito de sombra? Sombra, quando a gente está falando sobre esse conceito, a gente está falando de Jung, né? Então, Jung tinha uma compreensão da psique humana que contemplava um grande oceano inconsciente onde estavam as memórias reprimidas, ou seja, as coisas vividas pelo sujeito e de alguma maneira não suportadas, que foram reprimidas por efeito de repressão e ou recalque, mas também todas aquelas questões típicas da nossa humanidade, ou seja, o inconsciente pessoal, mais o inconsciente coletivo, contemplava uma pequena região iluminada, chamada de consciente. Então, você imagina que na plena escuridão de um lugar qualquer, você tem uma lanterna ou uma luz daquelas de poste, iluminando um foco ali embaixo, uma pequena região no meio daquele breu. Então, aquela pequena região seria a consciência, uma gota num oceano de escuridão inconsciente. A sombra, por sua vez, seria a região intermediária. Então, é aquele lugar onde você já não consegue distinguir o que está lá. Então, diferentemente do foco da luz, na sombra eu já não tenho mais certeza do que está acontecendo ali, mas eu consigo pelo menos saber que tem alguma coisa. Ela não é tão escura quanto o inconsciente. Então, a sombra seria uma zona intermédia entre a inconsciência total e a consciência. Não necessariamente uma zona obrigatória, do tipo purgatório, né? A pessoa passa pelo purgatório para se tornar consciente. Não. Questões inconscientes, via interpretação, por exemplo, se tornam conscientes sem passar pela sombra. Mas ela verificaria essa região, ela delimitaria essa região intermédia, onde você consegue trazer para o consciente com muito mais facilidade alguma coisa, porque ela já está ali no lusco-fusco, como se diz, daquele escuro, mas não pleno, e a consciência propriamente dita, que seria um foco mesmo de luz, um ponto muito pequeno, onde as coisas poderiam transitar e estariam, então, de posse consciente do sujeito. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto